BRUSH RUSH No último vídeo vocês deixaram mais de 1.300 comentários com sugestões de desafios pra mim. Eu li muitos, mas curiosamente, ó, algo que me ajudou muito na escolha desse desafio foram os comentários que tiveram mais likes, né? Eles vão pro topo e aumentam a chance de aparecer aqui no canal, porque eu vou ver eles mais rápido. Então, se você gostar de alguma sugestão, de algum desafio, não deixa de dar o like no comentário do colega pra que eu possa encontrá-lo mais facilmente, beleza? E antes mesmo de a gente continuar aqui para o vídeo, já vou deixar aqui pra você a sua entrada. É a hora de você fazer um desafio pra mim para a próxima semana. Lembre-se da estrutura preferida minha, que é alguém fazendo algo em algum lugar. Assim como o caso dos gatinhos roubando leite em um mercadinho, entendeu a ideia? Manda aí pra mim que o próximo pode ser o seu. E pra montar essa arte aqui, eu tive algo que eu nem sei exatamente como chamar, mas é quase como se a minha intenção original já estivesse bem definida, sabe? Muitas vezes parte do esboço é ali ainda uma atividade exploratória, de encontrar o que a gente quer, qual pode ser a melhor maneira de mostrar alguma coisa. Mas dessa vez eu sinto que eu já estava um pouquinho mais certo sobre o que eu queria fazer. Três gatinhos, um de costa pro outro mais ou menos, cada um com algo na mão. E eu tinha até também uma ideia já da imagem dessa câmera. Eu tinha pensado em algumas outras cenas, mas eu acho que essa foi a que mais grudou em mim. E eu acho que em questão de perspectiva e produção de cenário, ela não é muito diferente da nossa primeira que a gente fez ali com o Homem das Cavernas do Shopping. Mas ainda assim eu gostei muito de fazer isso, mesmo que não fosse a lá a melhor composição mais original do mundo. E acho que uma das ideias principais é que o cenário também ajudaria a contar a história desse terrível crime felino. Eu acho que eu acabei caindo um pouco num lugar comum ali com o Pikachu do mal, né, em fazer aqueles toques de coisas muito family friendly, né, como armas e sangue. Mas eu espero que não tenha problema, porque vocês jogam o jogo de matar gente online aí o tempo todo, né, gente? Então, poxa, poxa vida. E pra criar essa arte aqui, eu procurei uma referência muito específica pra cores. Eu queria ter alguma coisa ali do meu lado pra que pudesse me inspirar mesmo. E eu sabia exatamente o que eu precisava pra ter esse inspiration. E foi a sensação, aquela sensação de pintura bonita que a gente tem com o trabalho do Dice Itsusumi, a galera da Tonko House, que criou um monte de arte incrível pra Pixar aí. Em especial, eu usei imagens de Color Key que eles fizeram para Toy Story 3 como referência, assim, de sentimento mesmo. Porque eu não puxei nenhuma cor direta ou algo do gênero. Foi realmente olhando pra aquilo e falando, puta, eu preciso tentar trazer isso pro meu trabalho. E eu acho que um pouquinho disso já é algo que ajuda bastante, viu, galera? Eu sinto que existe uma certa coisa nisso de você ter aberto ali próximo de você trabalhos de pessoas que fazem coisas que são sinceramente diferentes, que não tem um assunto muito em comum, mas que tem ali alguma essência, alguma coisa que você gosta e que você queria que estivesse no seu trampo. Então, esse é o que eu também ando fazendo agora com um pouquinho mais de frequência. Às vezes, nem é muito uma questão de um efeito específico ou uma forma de fazer tal coisa. É simplesmente o apoio emocional ali de um artista muito melhor que está ali, olha só, meu trabalho está olhando por você. Alguma coisa desse gênero. Lá nessas artes também, o foco era muito nas cores e na iluminação. E era tanto nisso que nem havia a cara nos bonecos, né, do Woody ali, era cara de pau mesmo, não tinha nada ali, era tudo bem simples. E eu tentei trazer um pouquinho dessa simplitude aí no começo mesmo da minha pintura, mas certamente essa foi uma daquelas artes pra mim onde tudo parece que está indo errado e mais pro meio vai começando a ficar decente. E no final eu já estou gostando bastante, o que é ótimo, né? Eu tenho bastante disso. Eu lembro de um comentário que me fizeram aqui um tempinho atrás, que era assim, né? Lembra que tem dia que você não consegue desenhar, que o negócio não sai? Lógico, tem dia que é mais difícil, mas normalmente se eu estou descansado, se eu estou bem alimentado, o negócio vai. Mesmo que demore um pouco mais do que o normal, né? A gente fica ali até o bagulho deslanchar, até a gente conseguir entender o que faltava pra que realmente pudesse ter ali aquela transformação na sua arte. E nesse caso aqui foi persistir mais um pouco. Trabalhar um pouquinho mais na iluminação. E a primeira coisa que eu estava fazendo, eu estava focando muito em cor, em cor, em cor, e eu estava pensando um pouco em luz e sombra. Então quando eu parei de pensar muito em qual é a cor das coisas, eu comecei a pensar como é que eu posso iluminar essa cena, eu acho que eu tive um ganho ali de qualidade muito legal. Então esse foi um dos momentos importantes pra mim aqui nessa arte, foi parar de pensar muito qual é a cor das paradas e pensar mais como que eu posso mostrar essa cor com luz e sombra. Eu também não sei qual é a relação que vocês pessoalmente têm com os seus trabalhos, mas hoje, quando eu concluo algo, eu normalmente gosto muito do que eu fiz. E só depois de um tempo mesmo que eu consigo realmente olhar pra trás e ter uma análise um pouquinho mais real do que eu tinha produzido, né? E ver tudo de estranho, tudo que eu poderia ter mudado e coisa assim. Mas logo quando eu termino o desenho, eu estou apaixonado pelo negócio, mas não dura tanto assim não. Essa atividade, galera, de tirar um tempinho também pra não olhar a sua arte e vê-la depois com olhos frescos, pode ser muito importante. Assim como girar o canvas, né? Girar a tela, ou melhor, inverter, né? Horizontalmente, pra que você possa conferir erros de simetria. Eu acabei que não fiz isso nesse trabalho, né? Tá aí uma coisa que eu realmente preciso começar a fazer mais aqui no canal. E durante o processo também, eu acabei decidindo por não colocar os humanos que eu tinha feito no rascunho e deixar a gataiada literalmente roubar a cena. Entendeu? Algo que eu também pratiquei aqui nesse trabalho, pessoal, uma vez que eu não tinha ainda definido qual seria a cor dos gatos, foi aquela técnicazinha, né? Que eu ensino no meu curso, Introdução à Pintura Digital, a técnica do dragão branco, essa forma de você só se preocupar com luz e sombra e depois adicionar cores. E olha só, o curso está, curiosamente ainda, até o dia 15 de junho, com 50% de desconto. Então aproveita que tá nos últimos dias, daqui a pouco é a última semana. Então, quem não aproveitou ainda, vai logo, porque promoção que nem essa não acontece sempre. Então, pessoal, todos os três gatitos foram pintados como estátuas de gesso, simplesmente pensando em luz e sombra e nas cores que poderiam infiltrar nisso daí, pra só depois a gente adicionar aquela cor local, né? A cor de verdade que cada um ali dos animais teria, o que realmente é uma das últimas etapas do trabalho. Você pode conferir que o gato do meio eu fiz inspirado na minha gatinha, na Kikia, que, curiosamente, hoje ainda não voltou pra casa. Ela foi passear hoje, ontem de noite, ainda não voltou. Normalmente, ela volta de manhã, normalmente, com alguma criatura na boca. E, por enquanto, ela não voltou ainda. Tô, né, né? Tô meio preocupado aqui. Ah, o que eu fiquei muito feliz de ter desbravado e descoberto com esse trabalho foi a criação do leite na cena. Eu não me lembro de ter feito isso antes em nenhum outro desenho. Se você já viu, me diga aí. Em especial, o que tem dentro da jarrinha. O que tá no chão eu gostei também, mas o que tá na jarrinha eu achei muito legal. E eu, rapidinho, vi que o leite que eu tava pintando no início ou era azul demais, ou branco demais, ou manchado demais. Algo não tava dando certo. E colocar tons mais quentes foi fundamental. E também um pouquinho de subsurface gathering, que ajudou bastante, né? Aquele CSS lá, pra dar aquela translucidez. Mas típica do leite mesmo, né? O leite é translúcido, ele não é uma tinta branca, né? Apesar que até tinta branca deve ter alguma translucidez aí. Mas eu acho que eu consegui fazer algo bem legal, especialmente na jarrinha, que até que me lembra leite de verdade. Uma coisa que eu tenho certeza, pessoal, é que todo pequeno tipo de exercício de pintura, reprodução e cópia que eu fiz antes, volta aqui agora, pra me ajudar a concluir algo com uma pintura como essa. É a coleção de várias pequenas experiências de aprendizado, de testes e práticas, que me possibilita hoje, não só querer fazer uma arte com todos esses elementos, mas saber o caminho que eu vou ter que percorrer pra cada ilustra, pra fazer cada um deles, e chegar nesse resultado, que eu considero um resultado bem legal. Então se você quer construir um monte de cenas super detalhadas, com um monte de cenários e iluminações, blá blá, começa pelos elementos mais separados e individuais, vá pelas coisas por partes. Essa é a recomendação que eu tenho. Se você realmente tá aqui pra aprender, e não só pra fazer um monte de coisa legal pra ganhar like, se você tá aqui pra aprender, vai por partes. Uma arte só com gato já seria um baita desafio. Você ia ter que ter ali um monte de coisa em relação com luz direta, luz indireta, teria bastante coisa também com sombras projetadas e sombras da forma. Já é um baita do negócio. Com três gatos, já é ali um exercício a mais. Com coisa na mão, num cenário completo iluminado, com um monte de coisa acontecendo, é muita pancada pra uma vez só. Então a minha dica, vai devagar, vai tranquilo, vai no seu ritmo, que você chega lá com certeza. Não é uma arte tão refinada assim, pessoal. Eu imagino que daria pra criar muito mais detalhes e fazer com que cada gato fosse muito mais interessante aí. Talvez com umas duas horas extra de trabalho, só pra fazer detalhes. Foram três horas e quarenta minutos de gravação esse vídeo aqui, mas eu demorei aí por volta da noite toda, né? Pra fazer arte. Ainda assim, ó, eu fiquei satisfeito, eu gostei. E se você acha que eu consegui cumprir o desafio e gostou da arte também, deixa o seu like aqui no vídeo. E esses são os nossos gatinhos assaltantes de mercadinho. Espero que vocês tenham curtido, pessoal. Esse G-Challenge aqui é uma hora onde eu quero realmente fazer uma pintura meio maluca, meio descontraída, sem pensar em, nossa, mas que tipo de tag tá bombando hoje no YouTube, personagem? Eu quero só fazer algo legal com as ideias que vocês me passam. Então eu espero que vocês tenham curtido. Eu me tô testando aqui, ó, esse novo merda de mostrar arte no final. Me digam aí se ficou maneiro. E é isso aí, galera. A gente se vê no próximo vídeo, no próximo conteúdo. Eu aguardo vocês lá. Até amanhã. Valeu e falou! Tchau, tchau, tchau.